Se vai pra Santana do Agresto, o transporte é isso mesmo. O Senhor vai fazer o que em Santana do Agresto? Negócio. Negócio, é? Então é com o Modesto Pires. É o único homem que faz negócio naquela cidade, sabe? Porque os outros entram ando, saiam ando e olha... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto